Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje temos a história da coleção Encanto de Sirlene Rossi. A história de Honório, o construtor. Chica, que morava em uma cidade linda e encantadora, recebeu a visita dos amigos da Tita, os mochileiros. E eles vieram para copiar a cidade de Chica. Mas, amo! Pediu ajuda para o Sr. Honório, que conhecia a história de cada morador. Ele quem ajudou a construir todas as casas, prédios, escolas de toda a cidade. Então, Oda e Iki saíram pela cidade para fazer fotografias, como eram as ruas, as escolas, as casas, todas as fotografias, para junto com o Sr. Honório montar um livro. Ah, mas a Tita e também Ula entrevistaram as pessoas, todos os moradores da cidade da Chica, porque queriam saber como era, o que eles mais gostavam, para assim poder fazer uma cidade igualzinha lá no planeta verde. O Honório nunca foi professor, mas gostava de ensinar e ensinava tudo o que sabia, principalmente sobre a sua cidade, sobre as construções e as famílias que ali viviam. Amo ficou encantado com a sabedoria do Sr. Honório. Ah, ficou tão encantado que convidou ele para viajar, ir até o planeta verde. Lá, eles poderiam então, juntos com os amigos mochileiros, construírem uma cidade igualzinha à cidade de Chica, linda e agradável. Tinga, que é o matemático da turma, passa o dia fazendo cálculos. E ele calcula quanto custa para fazer uma rua, quanto custa para fazer uma casa, quanto custa para fazer uma escola, quanto custa para fazer uma cidade. Ai, passa o dia inteiro calculando, até sonha com os números. Um dia, ele pensou, quanto custa para fazer uma cidade, quanto custa para fazer um mundo. O mundo é muito grande. Quem fez um mundo? Quem fez um mundo? Quem fez? Deixando o Honório encantado Com a suavidade dos movimentos Que faça um momento amoroso Amor, amor, amor em todos os momentos Amor, amor, amor em todos os momentos Até a próxima, pessoal! Amor, amor, amor em todos os momentos